no vídeo de hoje pessoal é mais um dia de entrega aqui na granja, vou mostrar para vocês aqui os animais que estão saindo se você é novo, está chegando agora no Conexão Animal e não me conhece, meu nome é Jano Dantas vou aqui mostrar para vocês os animais que estão saindo agora da granja aqui pessoal está aqui os animais, está indo aqui para o amigo Magela aqui para Monte Alegre, Rio Grande do Norte e é o tamanho, o comprimento, a largura e aí amigo Magela acordou cedo, viajou, e aí gostou dos animais? estou na primeira valeu, valeu pela confiança do meu trabalho, estamos juntos pessoal, isso aqui é os animais do meu amigo Renato e Naldo está levando lá para São Gonçalo do Amaranto São Gonçalo do Amaranto, está levando aqui tem quantos animais aqui dentro? tem 4 fêmeas 4 fêmeas, sim, é 4 fêmeas, o de vocês só é 4 fêmeas 2 fêmeas cada um meu amigo Renato aqui e aí amigo, acordou cedo 5 horas da manhã e eu não esqueci de dizer, passasse bom jazueira para ter vindo junto comigo meu amigo aqui também e aí amigo, gostou dos animais? era o que esperava? valeu a pena esperar, né? porque tem a questão do cadastro e tem que esperar um tempo para poder ser chamado mas 15 dias antes a gente chama obrigado pelo trabalho, estamos juntos que Deus acompanhe vocês na volta para casa olha os animais aqui que meu amigo está levando lá para Milhão, Ceará Milhão, Ceará nunca tinha ouvido terra do leite, né? Milhão, Ceará está indo aqui, 7 fêmeas e 2 machos lá para Milhão, Ceará só é barco aqui, vai partir agora porque a viagem é longa, né? é longa, amigo mas valeu a pena esperar, amigo valeu a pena ir buscar porque os suíços são de qualidade, né? valeu, obrigado pelo convosco para o meu trabalho e que Deus venha a acompanhar vocês aí nessa volta para casa aqui os animais estão indo aqui para Parnamirim Rio Grande do Norte do meu amigo Leandro está levando lá para Parnamirim olha aqui, os animais em Pietran e aqui uma feminha com sangue de duroque agora olha que espetáculo femazinha pelada os animais aqui, show de bola e aí, amigo Leandro gostou dos animais? valeu a pena esperar estou muito orguloso pelo dia, né? de hoje valeu a pena sair cedo e para obter com os compromissos, né? valeu, amigo Leandro obrigado pela conferência do meu trabalho tem como não ficar feliz levando as máquinas dessa para casa? então é o pessoal aí que está na fila esperando tenha paciência sua hora vai chegar 15 dias antes a gente entra em contato para tudo certo que Deus quiser nosso trabalho é esse aqui que a pessoa venha fique satisfeito e consiga tem muita gente a ver, Leandro diz assim rapaz, esse negócio não existe isso é conversa desses caba mas ele fez o cadastro quando? em janeiro fez o cadastro em janeiro e tem um tempo na fila esperando e como combinado vale a pena esperar mesmo é como falei com você uns 15 dias antes foi, amigo Leandro? 15 dias antes 15 dias antes olha o tamanho a estrutura da femazinha aqui já vai com brincozinho tudo bem certinho vacinado aqui tudo para dar certo aí então obrigado aí meu amigo Leandro que Deus acompanhe você e sua equipe aqui cadê o Maquita? tem o Maquita aqui o Maquita aqui do Ratinho também veio então valeu tamo junto aí um abração para vocês então pessoal mais uma entrega realizada graças a Deus tem um pessoal aí atrasado mas estou indo me encontrar com eles agora vocês que estão na fila aí paciência que a gente vai entregar os animais tá bom? logo logo aí é a vez de vocês também a minha felicidade é essa a satisfação dos clientes graças a Deus tá bom? tá fujando aqui fugiu já então a gente tenta entregar sempre busca sempre a satisfação do cliente que o cliente saia satisfeito entendeu? então pessoal vocês também que vai começar a sua criação de animais não sabe como fazer entre em contato comigo que a gente desenrola pelo número 84 DDD do RN 987 34 1809 tratar diretamente comigo já no Dantas a gente tem um projeto pra 5 matrizes um reprodutor 10 matrizes um reprodutor 20 matrizes dois reprodutor tem galinha tem peixe tem caprinos e ovinos e o diferencial é que comprando um projeto a gente manda aí um curso de manejo junto entendeu? então é ração da porca parida ração da porca mojada manejo do animal na hora da creche manejo do animal aí ração pré-inicial ração inicial ração crescimento ração engorda ração gestação ração com soro ração com mandioca manejo na hora do parto manejo na hora da rapa creche manejo na hora do cio manejo na hora da cobertura tudo isso vai explicando tudo é um curso completo de manejo que vai juntamente com o projeto galinhas também tem curso de manejo curso de galinha poedeira vai junto também e caprinhos e ovinos também tem tá bom? então entra em contato comigo aí no whatsapp que a gente desenrola tá bom? me segue lá no instagram arroba conexão animal ou bota o gênero no dantas lá que já aparece viu? então esse é o meu vídeo trazendo espero que vocês gostem um forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser